E o domingo foi de eleições uma das mais disputadas, uma das mais acirradas das últimas décadas na Argentina. O atual ministro da Economia, Sérgio Massa, superou o favoritismo do ultraliberal Javier Milley. E os dois seguirão aí para o segundo turno, eleição que será marcada no mês de novembro. Vamos ao vivo para Buenos Aires, de onde fala o repórter Gudrian Neufer, que ao vivo tem todos os detalhes para a gente. Foi um dia, Gudrian, de muita expectativa e agora aquele período de avaliação do resultado. Boa noite para você. Boa noite, Marcelo. Olha, foi uma festa, acabou sendo uma festa que marcou os 40 anos da redemocratização do país. As eleições acabaram sendo limpas, tranquilas e bastante civilizadas. Mas o novo presidente e os argentinos só vão conhecer daqui um mês. Isto porque mais de 26 milhões de eleitores foram às urnas hoje e escolheram os dois candidatos que irão disputar o segundo turno no dia 19 de novembro. O resultado acabou sendo surpreendente e contrariou as pesquisas eleitorais. O candidato peronista, apoiado pelo atual governo de esquerda, Sérgio Massa, obteve quase 37% dos votos, praticamente 10 milhões de eleitores. O segundo colocado, Javier Milley, o candidato da extrema-direita, que até sábado era o grande favorito e que, de acordo com analistas, poderia vencer até no primeiro turno, estacionou nos 30% que obteve nas primárias quando os candidatos foram escolhidos. Milley conseguiu quase 8 milhões de votos. Patrícia Buric, que também tinha chances, teve 23% dos votos, pouco mais de 6 milhões de eleitores. Se nas primárias o índice de abstenção superou os 30%, desta vez 74% dos eleitores compareceram às urnas. Houve um chamamento por parte do governo, o que pode ter beneficiado Sérgio Massa. A Argentina está em recessão há 12 anos e enfrenta uma inflação de 140% ao ano. 40% da população vive abaixo da linha da miséria. E Massa é o atual ministro da Economia. No discurso de agradecimento após a eleição, ele disse que, como presidente, não vai falhar. E enfatizou a importância da educação pública, setor que Javier Milley pretende mudar se eleito. Milley, em contrapartida, disse que precisa do apoio de todos para conseguir acabar com o kirchnerismo, lembrando de Nestor e Cristina Kirchner, ex-presidentes peronistas. A expectativa aqui na Argentina, Marcelo, é conhecer a reação do mercado ao resultado da eleição daqui a pouquinho, logo de manhã, nesta segunda-feira, e também o valor do dólar, que no câmbio paralelo chega a mil pesos. Um dólar, mil pesos. Se o Brasil não é para amadores, um ex-embaixador brasileiro que aqui em Buenos Aires dizia que na Argentina não é para os fracos. Marcelo? É isso aí, Guilherme, trazendo um pouco desse termômetro de como foi também nos próximos passos. Guilherme, inclusive, falando que foi uma espécie de festa depois do resultado, até porque, Guilherme, a gente analisando os números, o desempenho desses candidatos e toda a expectativa que o mercado depositava, por exemplo, na Patrícia, que era uma candidata para o mercado, esse resultado embola tudo, traz ali um sentimento realmente de vamos esperar para ver o que vai acontecer nesta segunda-feira e, com certeza, a gente vai estar de olho. Obrigado, viu, Gudeã, pela participação ao vivo com a gente aqui no nosso SBT News. Uma boa noite para você e um bom trabalho.